Salve, salve galera, estou aí para mais um vídeo, galera, hoje mano, cara, um vídeo totalmente diferente, um vídeo que eu pensei muito, tem muito tempo que eu venho pensando isso, mano, eu prometi, fiz uma promessa também por dentro de mim, fiz promessa para Deus e para mim também, que se eu conquistasse o Playstation 5, cara, eu ia tatuar a marca do Playstation 5, porque já tive Play 1, Play 2, Play 3, Play 4, Play 5, pensa, então, cara, chegou a hora, hoje nós vamos tatuar o símbolo da Playstation, quadrado, X, triângulo, bolinha nos dedos, então, tem o vídeo até o final, mano, que hoje o vídeo é super lendário, lendário, cara, épico pode ter mais vídeo, mas lendário, cara, vídeo lendário, mas antes, mano, caralho, mano, vou ligar o Playstation 5 aqui, mano, porque, cara, o bagulho está lindo, velho, Olha aí, galera, vou fazer mudança, tá, essa semana, cara, eu vou mexer aqui, porque essa semana não deu, mano, porque a Game House, graças a Deus, né, deu movimento, mas essa semana eu vou mexer, então, fica ligado no canal, mano, que vai ter bastante mudança aqui no setup, mas já está da horinha, vamos apagar a luz aqui, mano, eu gosto de ver o Play 5 no escuro, mano, mais ou menos, valeu, headset? Era, por enquanto, mano, eu estou deixando o headset assim, mano, porque se causa o Playstation 5 virar, o headset vai proteger o Playstation 5, porque tem essa camada de espuma aqui do lado, então, um está levando o outro, né, para proteção, mano, mas, cara, esses fios aqui estão sugando, hein, esses fios aqui estão feios, mano, vamos mexer em breve, beleza? Agora nós vamos ir para o estúdio ali, lá eu não vou gravar muito, tá, galera, porque o tatuador, ele é meio tímido, ele é um gosto de ser gravado muito, mas eu vou gravar mais a mão, porque o intuito é a mão, e um pouquinho da minha reação, porque vai doer, tatuagem, mano, é agulha, vamos desligar o Play aqui, mano, que o bagulho eu não vou jogar, aí, vou gravar bastante a mão, porque vai ficar diferenciada, mano, o foco ela é hoje, é a mão, né, velho, nós precisamos dar a mão para jogar, né, para jogar é importante, meu coração está batendo a mil, cara, os batimentos cardíacos já mudou, tá, porque, mano, fazendo tatuagem, cara, dói pra caramba, mano, eu tenho essas tatuagens aqui que eu fiz um tempo atrás, e, doeu pra caramba, mano, e, sei lá, mano, sei lá, você que sabe, mano, vou fazer aí mesmo, rapidinho, só vou gravar a mão mesmo, assim, é, pô, não vou gravar nada, não, Ah, sei lá, você que sabe, mano, se quiser ir lá, lá o Play 5 já está perto, né, bora, então, É, eu não vi não, porque eu tirei, é isso, vou falar que você vai lá, que é melhor, porque aí o Play 5 está lá, o monstrão, vamos lá, galera, o cara quebrou meu galho, mano, vamos fazer a tatuagem perto do Playstation 5, então, isso é mais da hora ainda, mano, porque é uma homenagem a ele que não vai fazer essa parada, então, por que não ele olhando junto com a gente, né, velho, vai ser da hora. Voltamos, Play 5, vamos fazer a tatuagem perto de você, parceiro, porque você vai ver a tatuagem junto aí, mano, que você merece, suave, suavão, isso aqui é a Juliette, beleza, vamos colocar em você, pera aí, pronto, pronto, tá, Mac, tá, Mac, é isso aí, mano, fica de olho aí que nós vamos fazer a tatua aí, olha bastante aí, mano, ó, quem sabe um dia aí nós lança na outra mão, feira gamer, feira assim, ó, feira Playstation, sonista, hoje eu vou naturalizar, sonista, tô brincando, galera, mas do Xbox não teria coragem de fazer, não, na moral, sério, porque o Xbox não marcou tanto a minha infância e a minha vida, o Playstation não, o Playstation quando eu nasci, tipo, quando eu vi aquele símbolo Playstation, X quadrado, triângulo, bolinho, eu me apaixonei, amou a primeira vida, então, né, o Playstation, e dá certinho nos dedos aqui, mano, ó, certinho, 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 certinho. Oi, chegou, ó, é qual que é o tamanho de mim? Isso aí, é isso aí mesmo, caraca, esparrado, é isso aí mesmo, né, tá tremendo a mão, né, tô tremendo a mão, moleque, meu coração tava quieto, traz uma água que me lava, traz uma água que me lava o que, mano? É, deixa, ô, rapaz, cadê o bagulho pra ver, ô, rapaz, logo? Passamos, pera aí, menino. Não, tá explicado. Cadê, bota a mão? Acho que é esse, eu dei, pra pelo menos, Colocar a bolinha onde? Você colocou a bolinha? Acho que é desse mesmo aí, tiré, é sequência. É sequência mesmo? É sequência. o caralho a folha real e ela tem um triângulo né e aí e assim que eu tenho que mais tem a minha verdade o controle de play 5 é massa mas eu acho que tivesse que seria mais da hora aqui ó não mas colorido você ficou colorido mas por exemplo e ficar mais da hora por dentro com a dela e aí 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 eu vou ter que você eu tenho que fazer o braço aqui de boa pra vontade de boa de boa de boa mano tremendo troca caralho velho vai para a gente não 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 vai para o Apesar o outro ficar amplio . 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 Eu gostei muito do trabalho do Alex O Alex representou nessa tatuagem Porque ficou igual a imagem do Google Chega de blá 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 Bora mostrar pra vocês Olha como eu estou agora Salve salve Alex Toy Pra mais um vídeo Destacado Eu gostei Eu não estou nem um pouco arrependido De fazer essa tatuagem Agora sim Top Eu gostei Tem gente que não gosta de tatuagem Igual minha mãe Minha mãe não gosta de tatuagem Mas essa tatuagem aqui É uma tatuagem que O Playstation O Playstation igual eu falei Mano, marcou Minha infância E está marcando agora E Play 1, Play 2, Play 3, Play 4, Play 5 Quem sabe Vamos bater uma meta neurótica aí no canal Nós podemos fazer alguma coisa mais da hora É isso, beleza? E agradecer, mano, também Aos novos inscritos que estão chegando no canal Porque o canal está com 24.500 inscritos, mano Caramba Caramba, moleque Estou muito feliz Mano, seja bem-vindo Mano, amo vocês Mano, vocês é foda Beleza? Se você não me segue no Instagram Link na descrição Páginas do Facebook Canal do meu patrocinador também Não cai na descrição Me dá uma moral lá Mano, dá uma moral aí lá Beleza? Porque o patrocínio continua Eu posso trazer mais vídeos pra vocês Beleza? Então eu espero Se você gostou do vídeo Gostou da minha nova tatuagem do Playstation Deixa o like Se não é inscrito Se inscreve E até o próximo vídeo Falou Fui, é nóis Tô da da Tô da da Tô da da Tô da da